Nós vamos até o Rio de Janeiro. A previsão indica que não vai dar praia, não é isso, Diana Rogers? Bom dia. Infelizmente não vai não, Júnior Moreira. Bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes. Os cariocas e turistas podem guardar os biquínis e as sungas, pelo menos até o início da próxima semana. Ontem já choveu fraquinho aqui na cidade e a tendência é que essa chuva avance e atinja boa parte do estado do Rio até o início da próxima semana. Chuva acompanhada de raios e de ventos fracos a moderados. Segundo o Instituto Climatempo, pra hoje e domingo há previsão de pancadas de chuva forte, principalmente a partir do período da tarde. No sábado, no caso hoje, o termômetro não deve passar dos 27 graus e neste domingo a máxima prevista é de 24 graus. Até o dia 21 de outubro os acumulados de chuva podem ultrapassar 60 milímetros, falando de estado. Agora na cidade, na capital fluminense, a situação pode ser mais crítica. Em algumas regiões da capital, os acumulados podem superar os 100 milímetros. Esse volume de chuva pode causar alagamentos, transtornos, principalmente em zonas com maior vulnerabilidade a inundações. Também pode chover granizo de forma eventual e pontual. A gente lembra também que o cantor Bruno Mars, que já fez uma apresentação nesta quarta-feira aqui no Rio, ele tem mais dois shows programados pra hoje e pra amanhã e o público deve estar preparado aí pra condições climáticas desfavoráveis. Segundo o Climatempo, na hora que ele se apresentar, a temperatura deverá estar em torno aí de 22 graus e a previsão é que esteja chovendo fraco, com acumulados entre 2 milímetros e 5 milímetros. Já no domingo, o volume de chuva esperado é maior, com acumulados que podem chegar a 10 milímetros e termômetros em torno de 19 graus, isso no momento do show do Bruno Mars.